Sabe um sonho que carregar essa partida? Ninguém fala comigo no WhatsApp. Eu tô jogando. Tem 500 mensagens aqui. Essa é a pressa, hein? Puta que pariu. Eu vou jogar essa porra na parede aqui. Ei! Agora vai! Tá pegando fogo. Meu Deus, o som tá muito alto. Tá pegando fogo, bicho! Ei! Come back! Ei, come back! Ah, ele não vem. Esse chumper parece que está indo para o centro do EVAC do mall. Como é que pega as coisas? Ah, tá. Vamos seguirem eles para o mall. Ei, todos pegam algo. Eu acho que nós temos alguns killings. Que pariu! Puta que pariu, bicho! Ei! Ele tem que gravar isso, cara. Mas já tá gravando. Esse é o segredo. Eu atirei alguma coisa aqui, cara. Ó, 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 o negão tá fazendo porra nenhuma ali, ó. O cara tá olhando papel de parede, meu irmão. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ai, caraaii! Lutas altas estratégias ali, ó. Proportos realmente fragmentados. A Cidadã nunca está atingindo. Ah, ah! Ah, ah, ah! Reloadando! Reloadando! Reloadando aqui! Me perdi! Não é nesse jogo que fala Magic? Não, não. Não, é tem Fortress. Porra, essa mulher aqui, bicho! Vai lavar um prato, moça? Não, pera! Olha o negão, velho! O negão tá parado, só de frente, carai! Tinha batalhas de chess. Primeiro de A aqui. É melhor levar um negócio. Que negócio? Que negócio? Desfibrilador. 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 É pra... pra deixar alguém morrer. Ah, tá. O cara caiu no prédio! É o que? Pega o desfibrilador. Aí, isso. O cara caiu no prédio! O zumbi caiu no prédio. Mas eu deixei o desfibrilador. Tudo bem. Ah, tá. Beleza, é pra ir pra onde você tá aí? Aham. O Saga tá quase caiu aqui pra mim. Por que eu tô com 40 aí de HP? 40 aqui. Cê tá feito! Vila, vila! Vila! Ai, carai! O bicho me puxou, meu irmão! Ei! Eu caí, ah não! Puxa! Ei, o negão tá me ajudando, ó! Ei, o negão ajudou agora! Grande negão! Ei, esse é o negão de tirar o chapéu, hein! Meu sonho! Eu fui puxado, o cara deu um get over em mim, bicho! Eu fui desfibrilador! Eu fui desfibrilador! Eu fui desfibrilador! Não, não. É isso, não. Não, não. Olha só! Você é um copo! Não, não, não! Não, não... Não, não. Eu fui desfibrilador! Não! Tá vendo um bicho muito louco ali? modo turbo atrás de mim que é isso aqui eu peguei uma espada samurai e aí seus vacinões eu cortei a perna do maluco aqui tá tudo pegando fogo, eu não sei por onde eu saio mais cadê o clã? tem um papel higiênico aqui ó o negão tá me curando, ele tá passando um talco em mim cadê vocês? cadê vocês? cadê vocês? ei, tudo pegando fogo por aqui, onde carai, cadê tu? vai, vai pro lado de fora, pela janela ai, tá pegando a janela ah, para a janela ah, para a janela aqui red, eu tô tá vendo eu com a espada samurai? ei, eu sou muito ninja eu tô no eu tô no como é que eu tomo? como é que eu tomo? é um botão aí ah tá, peguei ae o massacre da ser elétrica que não é elétrica, é mecânica pode me chamar de hitokiri batou, sai é a Michonne e aí, só de vacilão ei fiquei no vac... ei, eu quero me dar um miyashira aqui atrás, atrás depende de qual atrai tô morrendo a minha tela tá melada de sangue o negão tá só o negão tá só com a lanterninha assim uma latinha de cerveja ventilador 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 agora estamos sal irmão, tamo fumando maconha aqui no elevador olha isso coisa dela deve ser o negão ei, ele vai começar a tocar bob marley aqui não sei o que é o que é o bob marley ei, arma tá ligado que o negão tá morrendo, né? vai pra onde, Lulu? eu vou deixar ele morrer, caguei ei, cara eu tô entendendo nada eu tô passando a faca aqui em todo mundo que tá vendo véi, eu não tô vendo nada, véi serião tá tudo vermelho com... cinza vem olha o chat eita porra o cara parecia um touro levei um grande chip agora hoje outra dimensão carai como é que usa o remédio? primeiro dia aqui ei, Lulu tá passando um talco em mim aqui, ó cuidado aí, hein obrigado tem uma doze aqui será que eu pego essa doze? porque eu aceitei samurai agora eu quero meter bala ok, ok eu vejo você meu irmão, isso aqui tá tudo escuro tá parecendo a babilônia isso aqui e aí, e aí, e aí, e aí ei, tá conspirando o que é isso? o que é aquilo ali? é, essa gente eu vou morrer no acó ou me empurrou no acó Eééééééé, vou morrer Lulu te salvou ei, meu salvador hey reloading reloading eu tô com a espada samurai ainda hummm peraí, deixa eu te ver aqui ih, eu acho que eu dei a mim mesmo ah, vou ligado e aí, Vassilon é pra entrar nessa sala aí tem alguém? eu tô recebendo a ligação, peraí, eu acho que é emprego, já volto não, o negão aqui matou zero não, esse é do milipo ah tá, o negão voltou pra quebrar, hein meu sonho, negão eu pensei que na ligação de eu pensei que na ligação de emprego era a Tim mandando mensagem dizendo que meus créditos inspiraram eu sei que os créditos inspiraram só que eu não quero colo- pronto